Bom, galera, aqui é o Cícero do Passport, estamos de volta aqui para mais um vídeo, e sim, galera, como vocês viram aí no título, eu não consigo parar de jogar aí futebol 2024, realmente o jogo trouxe a alegria de volta, a alegria de jogar jogar o futebol digital pelo menos essa é a minha experiência você sabe que o canal foi criado aqui para compartilhar minhas experiências e essa minha opinião sincera desde já sobre a atual fase do jogo eu sei que muita gente fica triste infelizmente muitas vezes a gente usa a internet para buscar falas que assemelham a minha para buscar uma identificação para validar um pensamento que eu tenho e quando aquilo não acontece muitas vezes as pessoas ficam triste mas muita calma nessa hora porque nesse vídeo também vou colocar os pontos negativos que a parte mais fácil tem de vista que boa parte do que eu já criticava continua ali firme e forte então se você gosta do nosso trabalho já deixa o like aí se ainda não é inscrito no pés fórum se inscreve aí até porque isso se marca uma volta hoje de fato eu tô realmente animado para voltar com os vídeos do canal já que eu tô jogando com a frequência e não jogando muitas vezes de forma obrigatória não feito no pés 2023 que eu tava ali meio que para entender o que é o jogo até para chegar esse momento eu criticar um certo respaldo tem de vista que eu joguei mais de mil horas se você olhar aí minha psn aí pelo menos esse número bugado da playstation aí tem horas para caramba aí considerando desde o início do e-football aquela obra prima do new football né diziam ser demo e a gente hoje sabe que não era então galera para ficar mais fácil aqui eu vou separar em quatro pilares do que eu acho interessante no jogo de futebol é claro que isso serve também para alguns jogos mas voltado ao nosso tema aqui que é o jogo de futebol digital no tema do canal eu poderia dizer que o jogo de futebol deve ser analisado em quatro aspectos o fator gráfico né obviamente é muito importante todo jogo e no futebol digital não poderia ser diferente o conteúdo né que a gente também pode subcategorizar em modos de jogo no caso do futebol a gente não tem fases a gente não tem estágios mas a gente tem um cenário ali e pode ser apresentado a partir de modos de jogo né a questão da jogabilidade que apesar de colocar em esse terceiro para mim é o mais importante disparado esses quatro pilares desses quatro aspectos que eu tô colocando aqui e o último e na verdade funciona conjuntamente com os outros aspectos e é claro que a gente pode ter modo de jogo offline mas o quarto aspecto é o sistema online a qualidade da conexão que é de suma importância é por se tratar de um jogo de futebol que hoje em dia boa parte joga online eu sei que a gente tá esperando a master league offline né a master league né mas é isso é algo que a gente tem que esperar sentado porque o jeito que anda o ritmo da konami ou deixa de andar né eu acho que isso é para bem longe ainda tomara que eu esteja errado eu queria estar errado mas não é porque a konami acertou na minha opinião em alguns aspectos nesse momento a gente vai jogar fora tudo que a gente já tem de má impressão da konami e a master league obviamente é uma uma delas né a não evolução da master league ao longo do tempo muito pelo contrário ela destruiu praticamente a master league um conteúdo praticamente pronto que precisava só ser remodelado e a konami teve a capacidade né podemos dizer né e destruir um conteúdo tão interessante para todos nós que gostam de futebol digital né vocês estão vendo aí de fundo algumas jogadas desses inúmeros jogos que eu já fiz inúmeros jogos mesmo o passe de temporada ela já tô quase naqueles 100 jogos é claro que é intercalando offline com online não dá para a gente jogar só online mas na liga eu tô quase na qual eu estou na quarta divisão né então joguei pra caramba nesses últimos três dias para me dizer então galera uma das coisas que eu sempre achei no e-futebol 2023 é que os jogadores ea bola né em um caminho pré-definido eu sempre achei que a konami partiu de um jogo duro amarrado preso a uma estrutura lá que muitas vezes os bugs as coisas mais bizarras não aconteciam porque o jogo realmente tava no cabrejo o jogador tava com freio de mão puxado então a gente tinha alguns caminhos que agora a bola teimava em ir né diferentemente do que acontece agora você pode é da paz seja na lateral no corredor como também nas costas jogador enfiando a bola no espaço bem mais reduzido do que antes sem que o imã imaginário né aquela atração jogador bola de bola mesmo quando o jogador tava de costa para bola é seja exercida né muitas vezes essa era a sensação jogando o e-futebol 2023 e além desses caminhos pré-definidos seja para bola ou para corrida do jogador né jogador parece que só poderia correr daquele jeito naquela direção naquele caminho é eu gostava de imaginar aqueles aplicativos de aeronave onde a nave tem que passar sempre por ali e é assim que eu me sentia jogando o e-futebol 2023 por mais que eu notasse alguns aspectos positivos no jogo e isso na minha opinião foi corrigido significativamente é óbvio que existem alguns ajustes a serem feitos mas esse era o principal problema na minha opinião trazia uma dureza muito grande na hora de driblar coisa que está mais intuitivo essa palavra sempre vem à tona nesse momento né intuitivo fluidez mas não tem como ser diferente não tem muito sinônimo para isso não mas é algo meio orgânico realmente agora jogar o e-futebol 2024 então quando você joga offline né você sente a cpu mais agressiva mas é indo para cima da sua zaga né se você colocar no nível de força lá considerável né muitas vezes se parecendo com aquilo que o jogador no x1 jogador de verdade faria né uma disputa contra outro usuário então esses movimentos mais rápidos na retomada né você eu brincava que era um mini derrame né o jogador dava um e uma dividida ali uma trombada ele tinha um lapso de tempo ali que até ele se encontrar onde é que ele tá né aquele mesmo onde estou quem sou eu até ele se encontrar já se passou um monte de tempo para a dinâmica do jogo de futebol né e o cara já tava com a bola muitas vezes só ia parar no gol né então seja na retomada né a partir de um lance mais brusco no motor de impacto que melhorou bastante né as interações jogador bola e adversário né o seu jogador a bola e o adversário e esse cenário complexo do futebol eu muito mais é preciso né em decorrência disso você tem menos falta o jogo corre né aquelas faltas mais injustas por besteirinha né às vezes o cara triscava no jogador era falta e quando você viu o replay não sabia direito porque foi né ainda acontece uma vez ou outra mas como eu falei em função dessa precisão na hora do bote na hora do da interceptação da jogada do motor de impacto bem mais aprimorado a gente não tem esses lances dúbios né muitas vezes uma entrada criminosa como disse ainda acontece jogador nem amarelo recebia às vezes uma jogada simples jogador recebia cartão e aí em função desse aprisionamento que que existia no futebol 2023 é o jogo pedia praticamente exigia que você é ultrapassar se a barreira adversária só no toque só no deslocamento um dois abrindo tocando até chegar no gol era muito difícil você foi uma crítica muito forte minha no nosso grupo e cara futebol por mais que hoje tenha evoluído mais para questão tática e de um 12 o passe é fundamental hoje no futebol real né ainda existia o improviso né o futebol é isso é justamente essa dúvida que você vai passar ou se você vai driblar que muitas vezes é faz com que você possa passar aquela barreira ali muitas vezes fechada né porque se você tem a certeza de que o cara sempre vai fazer um dois chega uma hora que fica manjada além de ir para quem joga fica maçante cansativo até no visual mesmo você tá vendo aquele jogo sempre um dois um dois um dois e apesar do 12 ter sido aprimorado como eu falei o passe agora entra em espaços que antes não entravam né e aquele passe que também é interferido pela força com que você coloca no botão é tanto rasteiro se você dá um toquezinho ela vai curta antes não tinha muito essa sensibilidade na força do passe e hoje a gente já vem mais presente como também no balãozinho no bola né se você usa o bola como chute alto né é se você der uma meia força ali ela cai certinha no peito no corpo do jogador que tem por sua vez o primeiro contato né aquele domínio muitas vezes em dois tempos também aprimorado então não é aquela aquele domínio seco duro e a jogada praticamente morria ali né jogador já pela internet oficial do jogo já pega a bola muitas vezes dando sequência organizando o corpo para dar sequência na jogada ele pede né ele sugere até que a jogada tenha continuidade naquele jeito lá né isso é um indicativo muito interessante para que o jogador é mais primário mas até para gente que já tá acostumado é que joga muito tempo né a gente se surpreende porque o jogador quando ele mata a bola ele tem uma leve inteligência própria ali que a inteligência artificial atuando né e dá uma sugestão do jeito que organiza o corpo vem que ele se posiciona para essa coisa jogada sugerindo que essa jogada não precisa morrer ali como era no iFootball 2023 muitas vezes a bola parava ali o jogador dava a impressão de que olha eu não quero sair daqui mais eu não sei o que fazer a inteligência artificial não me treinou para isso né então isso é algo que acontece muito de forma muito diferente agora no iFootball 2024 e dá aquela tal fluidez ao jogo que tanta gente espera no jogo de futebol né então hoje a bola vem existe um link mais do que nunca entre a bola e o jogador jogador muitas vezes eu brincava muito né no grupo aqui nos meus comentários nos últimos vídeos de futebol né e jogador tava em narna e a bola tava ali em tempo real e jogador tava pensando na morte da piseira né pensando nas contas para pagar né então é muitas vezes quando ele tinha o contato com a bola voltava a pensar nessas contas perdia o link novamente para jogada e quando ele conseguia ajeitar o corpo a rodar você conseguia ir para a direção que você quer correr parecia que você tava puxando uma tora porque o jogador é não não arrancava era uma cara difícil de acontecer então isso dava tempo adversário chegar e tomar a bola aí provavelmente quando ele tomava a bola ele passava a ter os mesmos problemas que você tava tendo e você ia lá e tomar a bola de novo isso trazia trombada esbarrão então fica uma coisa horrível uma das coisas nessa questão da mobilidade que contribuiu bastante a questão do giro como eu falei arrancado tempo de resposta diminuiu nas arrancadas mas o giro né você tem a possibilidade de girar no seu próprio corpo e mudar de direção né mudar de lado a jogada não só virar e chutar como acontece no fifa né mas você realmente organizar em vez de vir por aqui você ir por ali e reorganizar jogada muitas vezes irá desafogar aquela jogada que tá ali e apertada e recomeçar seja atrás com seu zagueiro até com goleiro ou abrir o jogo clareando a jogada depois de ter feito um giro uma coisa mais prazerosa do e-futebol é fazer um giro no seu próprio corpo coisa que era um parto de porco espinho no e-futebol 2023 melhorou em relação ao 22 era terrível fazer esses giros né mas que era algo ainda duro de se fazer e o que falar dos autobloques incansavelmente autobloque para todo lado e isso tem muito reflete daquilo que eu comentei no início na Konami deixava um jogo preso mais automático era outra discussão do nosso grupo eu sempre achei o e-futebol muito automático alguns defendiam a tese de que o jogo era mais livre que o pés eu não achava de jeito nenhum eu achava que o jogo era muito automático é e por isso né que tinha muito autobloque é muito corrida pré-definida você dificilmente podia mudar muito direção né e obviamente o ponto positivo era a cadência do jogo que eu achava eu acho mais interessante né um jogo um pouco mais lento apesar de que agora acelerou mas é um acelerar interessante em função da otimização dos jogadores e dos espaços pontos que eles ocupam né é muito comum a inteligência artificial fazer a cobertura e você olhar para aquilo e dizer poxa realmente eu eu traria esse jogador para cá e eu fosse fazer esse essa cobertura manualmente digamos assim e a inteligência artificial tem uma aproximação maior cobrindo melhor os espaços mas esses autobloques que tinham incansavelmente era realmente na minha opinião a Konami tentando tapar um buraco e ela não conseguia deixar com que a gente fizesse isso coisa que acontece mais é evidente no iFootball 2024 a defesa tá mais manual todo mundo fala isso todo ano em várias épocas do ano né em jogo de futebol mas tirando esse jogo automático né você tem que posicionar melhor o seu jogador porque até como eu falei os passes estão entrando em corredores que antes não entravam então se você só segurar um botão aí deixar o autobloco prevalecer ele nem vai existir em vários momentos e você vai se frustrar muito então você meio que é forçado a reaprender essa sua marcação essa sua antecipação e essa sua cobertura tem vezes o jogador meio que corria em direção ao posicionamento ideal e você só segurar um botão ou deixava ele mesmo fazer outro bloco coisa que é bem frequente agora no iFootball 2024 e aí galera esses diversos aspectos que eu falei tempo de resposta motor de impacto né tudo isso interfere em todos os outros fundamentos do jogo de futebol digital né então o que é chutar no iFootball 2024 é acordo no mesmo tempo que nem for o super chute chute fenomenal né é algo que por mim nem teria né mas em função dessa melhor cobertura isso tá cada vez mais ajustado de tal forma que você consegue muitas vezes que manual né sem deixar a máquina fazer tudo isso sozinho porque como eu falei né como quem tá jogando percebe você tem esse essa possibilidade esse tempo de resposta diminuído você consegue também e o jogador atacante tem agilidade na hora de chutar você também tem uma agilidade você não tá amarrado com algo imaginário ali como era no iFootball 2023 e e você consegue fazer essa cobertura óbvio você pegar o time e o tempo certo porque como eu disse ficou mais manual essa defesa né então o número de possibilidades na hora de chutar né de limpar de puxar tentar fazer o x1 ali né foi muito divertido porque agora de fato você tem a dúvida se o cara vai driblar ou se vai fazer um dois ou se vai driblar e depois deixar o jogador chegar batendo né você tem que fazer um dois porque dificilmente você conseguiria driblar claro que ainda existe uma ineficiência em alguns dribles em vários outros dribles mas é algo que entre pecar pelo que é o fifa né pelo excesso nesse caso eu acho mais interessante a gente ir de forma gradativa e até acontece em alguns casos do toque duplo naquele drible em L que o jogador faz que alguns tentam fazer na sequência de dois três dribles daquele né eu preferiria que isso fosse mais nefado né então para gente não correr o risco de se transformar aquilo que é o fifa e prefiro ainda esse jeito mais conservador da Konami driblar e hoje em dia é cada cada vez mais raro você tem um drible de efeito né porque aquilo que acontece no fifa né aquele freestyle que acontece no fifa na minha opinião é muito mais para parecer ser algo que muitas vezes na prática né você não é e na minha opinião o jogo do fifa né UFC agora é muito disso ele é feito para aparentar muita coisa que na prática não é pelo menos essa é a minha opinião então galera existem inúmeros pontos que eu poderia abordar aqui o vídeo se ficaria extenso com os positivos eu vou falar os pontos negativos essa parte é mais rápida do ponto negativo mas é eu vou tentar fazer alguns vídeos exemplificando é melhor cada um desses pontos que eu trouxe de forma positiva né como um ponto negativo galera em cima daqueles quatro pilares que eu falei né então você vê aí a questão da jogabilidade que foi o que eu falei até agora né um outro ponto positivo para mim surpresa de muita gente é a questão do online galera realmente eu temia muito por isso né porque tava uma draga o pés 2023 e de forma surpreendente realmente é a gente tá tendo uma surpresa muito boa gente fica até assustado e que a qualquer momento isso pode virar e a gente tem uma experiência parecida com o pé 2023 então é em termos de tempo né acho que 80% do tempo a gente joga muito liso alguns até com experiência muito parecida com o offline coisa absurda tratando de Konami né eu ainda não tenho essa experiência mas é algo muito melhor do que a gente tava tendo no iFootball 2023 e até no pé né em termos de experiência online porque a sequência de partidas que a gente faz de forma lisa eu até esqueço em alguns momentos que a gente tá jogando um jogo online né mas como eu falei ainda não é um offline né parecido ritmo né tem uma diferença mínima lá mas algo muito interessante muito prazeroso de jogar então já foram dois pontos positivos né daqueles dois pilares né o online para mim é surpresa de muito tá agradando muito pelo menos nesse início em alguns momentos de instabilidade e os outros dois pontos que são gráficos e aí galera não tem jeito é na minha opinião é a questão do mobile nesse momento eu não estou fazendo nenhum rei que a galera do mobile nada contra tudo mais mas para mim é sim o impeditivo em termos de capacidade de processamento para que o jogo cresça né gente tem UFL aí na Unreal 5 né com gráfico textura e iluminação muito melhor provavelmente vai sair né eu vou até fazer um vídeo novo sobre UFL e a grande diferença desses dois jogos UFL e futebol é que uns tem a versão para mobile e a tendência que seja unificada né e funciona essa cross plataforma aí a Konami quer realmente fazer essa junção dos dois outros mundos e para mim se pede o crescimento principalmente na questão gráfica e para mim ainda é sofrível tirando a questão das fáceis que para mim ficam cada vez melhores né o entorno do campo ainda é muito pobre não de elementos mas de refinamento né a iluminação é palpésima os detalhes da torcida às vezes agrada mas é tudo muito limitado na minha opinião tem aquelas bandeiras que foram incluídas lá mas se você prestar atenção as bandeiras estão balançando do nada né não tem ninguém balançando lá eu sei que quando o jogo começa galera isso tudo vai para o espaço mas como eu falo sempre não é um jogo que muda de cenário é aquele mesmo cenário que a gente vai ver sempre e essa altura do campeonato é inconcebível que a gente tem um jogo e da atual geração com tanta limitação gráfica como é o caso do UFL né como eu disse deu uma melhorada aqui os uniformes estão balançando lá tô mais vivo algo que eu me incomodo tremendamente que a Konami tem um problema com essa articulação se vocês observarem ombro cotovela e joelho é tudo muito mais pronunciado não tem uma harmonia ali ela deu uma ajeitada no biotipo às vezes eu vi um Messi um tronco muito alongado né ele Messi que é o Messi curtinho né da cintura para cima e aí você colocava o Messi quando ele vinha dependendo do ângulo né aquele Messi longo né baixo na altura mas com da cintura para cima aquele negócio esticado que era muito bizarro de se ver isso parece que foi corrigido tem uma harmonia maior no biotipo jogadores mas a gente tá lá ainda quando tem jogadores abrindo o braço dobrando né tem cotovelo para todo lado o ombro quando jogadores são mais franzina que você vê esses essa extremidade mais acentuada isso para mim me incomoda né e eu fico só imaginando esse jogo uma jogabilidade que vai aguentar um gráfico de arrebentar meu eu sinceramente tenho quase certeza que isso balançaria demais a galera daí só não balançaria tanto porque o quarto ponto e o segundo ponto muito negativo ainda do e-futebol é o conteúdo estão os modos de jogo continua esse enfadonho método focar toda a experiência de jogo no número o overall um atributo e um brilho de uma cartinha aqui um cabelo diferente do jogador ali mas é o mesmo jogador muita gente cegamente só pensa em completar o novo álbum de figurinha subir um overall para cá um ponto muitas vezes até menor ou igual ao jogador que ele tem mas ele sente na necessidade e sempre tá renovando e a Konami brinca e tripudia com esse emocional da galera que não se controla galera não se controla e quer sempre tá gastando sempre trazer o mais atual o pessoal sempre é o melhor e ela não percebe essa galera não percebe isso nunca vai parar você vai atrás do Messi de fogo você vai atrás do Mbappé e diamante e isso deixa eu dizer um negócio para você isso nunca vai acabar você nunca vai ter o time ideal porque o jogo é feito para isso para alimentar esse sentimento um próximo jogador que está por vir porque é disso que a Konami precisa é desse sentimento despertado né para continuar ganhando em cima de você mas se você gosta né de pensar que isso vai acontecer boa sorte meu amigo mas não vai acontecer fica a dica você pode seguir exatamente do jeito que você está não mude porque eu estou falando isso obviamente a intenção aqui não é convencer absolutamente ninguém é só da minha opinião então a minha opinião é que esse sentimento de insatisfação sempre vai existir se você se deixar levar por esse encantamento de serpente da Konami e essa cartinha brilhando é esse jogador da semana mas enfim na minha opinião isso não vai resolver seus problemas mas esse é um ponto fraquíssimo no ponto de vista do e-futebol é por isso que muita gente ainda não joga o jogo é porque não vê nada a médio e longo prazo em termos de modo de jogo a Master League todo mundo vem falando aí incansavelmente se eu fosse vocês esperaria eu sentado e é nesse ritmo que a Konami anda para melhorar o jogo trazer uma Master League se trouxer reformulada como todo mundo gostaria de ter é algo muito difícil mas tomara que eu esteja errado né mas de maneira geral galera é isso aí eu tô gostando demais do jogo pretendo realmente trazer outros vídeos aqui detalhando algum desses aspectos trazendo outros pontos de vista mas lamento muito por não ter outros modos de jogo outros modos que contribuam para a vida longa do jogo né a gente vai ter que realmente ficar à mercê desse novo a gente não porque eu não fico eu crio meu jeito de jogar né não me prendo de forma alguma a esses overais aí eu gasto o que eu tenho nunca gastei dificilmente vou gastar porque enquanto eu entender que essa é a forma da da Konami de ganhar dinheiro da minha parte a contribuição que ela vai ter é da divulgação do jogo né eu não faço para divulgar né eu não faço porque eu gosto da Konami mas acabo ajudando a Konami quando estou aqui conversando com vocês colocando meu ponto de vista mas dinheiro obviamente isso não vai acontecer mas claro que esse é meu ponto de vista e faz o que quiser com o seu dinheiro beleza esses são os meus pontos sobre esse primeiro momento do iFootball 2024 coloca aí o que vocês concordam e discordam aí o porquê mais uma vez se você ainda não é inscrito se inscreve aí se você gostou deixa o like aí compartilha eu vou trazer outros vídeos ainda dessa nova experiência que tá sendo o iFootball 2024 que apesar de ter jogado bastante ainda tem muita coisa para a gente descobrir valeu então é isso aí galera até o próximo vídeo falou